E pra começar o final de semana No traje vou ter que tá chique bacana Fork, fork, se não tá de lagote Não sei se vou usar o lacinho ou campana E o cocodilho estampando no peito Salve rapazes, é a da Gabina voz trazendo mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje, na mesma pegada do anterior Nós viramos o Kaido ou Kaido ou sei lá, comenta aí Como vocês falam E vamos testar a fruta Dragon Um em vários jogos no Roblox Uns com a qualidade meio duvidosa Porém se tem a Dragon, a gente testa né Então, vamos nessa Ó, vamos começar aqui no Blox Fruit Onde todo mundo já conhece a mais famosa, eu acho, creio eu E aí ele vai ter uma atualização Então vamos botar ele de primeira Porque provavelmente depois da atualização Ela vai ficar muito melhor Provavelmente uma das melhores da lista E eu espero que fique Nesse vídeo eu vou falar menos e mostrar mais Vou mostrar os ataques sem tá transformado primeiro E depois a gente testa transformado E assim vai ser, fim sucessivamente Depois nos outros jogos vai ser a mesma coisa Agora vamos transformar Tchau 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 Agora vamos testar ela no farm Muitos dizem que ela é horrível pra farmar E só é boa pra PVP Igual o outro teste Vamos fazer primeiro sem transformação Depois com transformação Tchau Agora vamos testar com transformação Ela realmente não é muito boa pra farmar Pois o primeiro e o último ataque joga um pouco pra longe E o terceiro só pega em uma pessoa Com ela transformado as coisas mudam um pouco Mas não é tão boa assim pra farmar Realmente não é muito boa pra farmar Bom, agora sobre o design dela Ela é uma fruta meio antiga Então o design dela tá um pouco defasado Mas mesmo assim eu acho bonito Pelo menos a asa do voo Vamos chamar de híbrido A asa é bem bonita A mecânica dele Como ele vai pra cima fazer mais esforço Eu acho legal Tomara que eles não tirem esses pequenos detalhes Agrada, agrada o público em geral Os ataques dela são bonitos Eu acho bonitos os ataques Principalmente esse A transformação dela É aquilo É uma fruta antiga Então não tem a melhor transformação do mundo Mas também não é mais feia Os ataques não mudam muita coisa Agora o X Olha a patinha dele Eu acho legal E o C Eu acho lindo Bom, essa foi a Dragon do Bloxfruit Vamos pro próximo jogo Eu não sei qual que é ainda Eu vou decidir qual que vai ser Mas nos vemos no próximo jogo Bom, aqui estamos no jogo Que eu falei que Uma qualidade meio duvidosa Estamos aqui no Two Piece Um jogo meio sus, né Mas tem a Dragon Então a gente vamos testar a Dragon Como no último A gente vamos testar primeiro Sem a transformação Esse jogo tem o cliquezinho dela Que ele usa essas garras O R Mandei o E sem querer Mas é o R Rugido O F é o Voo Que é meio sus, entendeu Ele fica com o bracinho pra cima Como se estivesse caindo Meio sus Vamos transformar agora No T Transição E é aquilo, né Meio sus Qualidade meio duvidosa Mas se tem a Dragon A gente tem que testar a Dragon Testar o R Não mudou nada O E Mudou Mas não deu pra perceber Pera aí Vamos tentar acertar Ele fica se mexendo Fica parado O F Não faz nada Também Bom Tem muita coisa Que testar nesse jogo Aqui Porque, né Tá aqui bonitinho Olhando assim Eu vou pro próximo jogo Porque esse aqui Não tem muito o que mostrar Estamos aqui agora No Legend of Peace É um joguinho Meio antigo Um dos primeiros jogos Que eu joguei Quando eu comecei A jogar Roblox E como aqui também tem Dragon A gente vai testar a Dragon aqui Vamos lá Vamos começar já transformando Porque A Dragon não tem como Usar os ataques Sem estar transformada Nesse jogo Então Vamos transformar Aqui é a Dragon Onde que eu acho O design mais bonito Eu acho que é O que eu acho mais bonito Ela é grandona Ela é gigantesca O voo dela Até que é bonitinho Só falta um pouco De animação nos ataques Agora eu vou começar a atacar Como vocês podem ver Não tem animação dele Abrindo a boca Pra atacar o ataque Só lança Entendeu? O C Eu gosto desse ataque Só que Ele tinha que ter A animação dele Entendeu? Rodando Porque é o negócio Da tempestade Em que ele roda E faz a tempestade O V Que é o chuva de fogo Pega uma área Bem grande mesmo É bom pra farmar Tem um boss ali dentro também Acho que pega nele Agora pegou Isso pega bastante longe Isso é ótimo E quando ela voa Ela fica com o bigode retão Ó Retão, durão Bom, o ataque Eu mais gostei É o C Acho lindo O design dela é maravilhoso Só te faltava a animação Entendeu? Dele atacando e tal Se o design do Bloxfruit Fosse desse jeito Seria uma boa perfeição Já vamos partir pro outro jogo Porque já acabamos de mostrar Fiquem aí com esse bigode durão Bom Estamos aqui em mais um joguinho De qualidade duvidosa Porém tem a Dragon E se tem a Dragon A gente vai testar Porque o jogo aqui Parece ser um pouco de zoeira Entendeu? Mas até que Algumas frutinhas são maneiria E Porque o jogo vamos lá E aí Você quer tirar E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto